Olá meus amigos, tudo bem? Mais uma mágica bem legal para vocês. Essa mágica eu quero tratar sobre dois temas, na realidade muito importante nos dias de hoje. O primeiro tema é a batalha. Todos nós estamos enfrentando uma luta, por isso esse tema vem representado por uma pequena espadinha, como todos estão vendo aqui, ok? Além das lutas que todos nós estamos enfrentando e a vida inteira enfrentamos, para lutar nós precisamos também de alianças, ou seja, nós não conseguimos lutar sozinho, nós precisamos da ajuda sempre de alguém, por isso é importante ter aliança, e aqui nós temos uma aliança de prata representando as alianças. Aqui uma caixa de acrílico que é furada pelas laterais, e no centro dela nós temos um espaço bem justo para que essa aliança caiba, veja, a aliança fica bem justa no centro, no centro dessa caixinha, ok? Aqui nós temos uma pequena base onde essa caixa vai, veja que essa caixinha também tem furos laterais, e uma outra caixa que cobre tudo também tem aqui um furo lateral, ok? Vejo vocês, vazia. Vamos agora colocar a aliança dentro da caixa de acrílico aqui nessa base, cobrir tudo isso com essa caixinha, e o objetivo agora é fazer com que a nossa espada, dentro dessa caixinha, atravesse a caixa fechada de acrílico, atravesse o metal aliança e apareça no meio da aliança. Veja, vamos introduzir aqui por cima a espada na lateral, até sair do outro lado. Pronto. Agora vamos com força, porque na vida nós temos que ter força para atravessar, superar os problemas. Se magicamente tudo deu certo, ao tirar a caixinha vazia, nós temos aqui uma caixinha de acrílico que foi atravessada pela espada e também atravessou a aliança. Para provar isso, vamos tirar e mostrar que verdadeiramente a espada atravessou a aliança, provando que nós precisamos na vida de batalhar, mas ter alianças e fazer força para concluir os nossos objetivos. Gostou dessa mágica? Deixa um like, faz um comentário, compartilha com os amigos. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado.